Olá pessoal, olá! Então, gente, tá aqui a nossa fonte prontinha, invernizada, nossa vasilha de cerâmica que eu falei que eu tinha em casa, e tirando os galhos da goiadeira, galho por galho, a gente foi montando, olha, pra vocês verem aqui, ó, e com a cola maravilhosa. Cola tudo mesmo, até o meu dedo tentou colar, e vou dizer pra vocês que a nossa fonte tá pronta e tá aqui, ó, a nossa cola. Cola os gravetinhos, as madeiras, ó, muito rápido o trabalho fica, tá bom, pessoal? E vocês cortam os galhos de goiadeira, de amora, e vai transformando ele, montando um após outro, e dá essa fonte maravilhosa, que é solta aqui, é porque eu tô com a mão ocupada, não dá pra me levantar pra vocês verem, ó. Mas ela é solta, tá? É só colocada em cima do vasilhame. E também vocês podem estar usando outros tipos de recipiente, como potes de sorvetes, potes de manteiga grande, de margarina, né? E forrando com a fibra de bananeira, como eu já mostrei antes no canal, fontes pequenas pra vocês terem em casa. E muito fácil de montar e desmontar também, tá, gente? Porque é uma peça que você levanta toda essa madeirinha que tá toda colada uma na outra, mas não está colada no nosso recipiente, na nossa vasilha de cerâmica, olha, tá? Ela só está colocada em cima. Então, é muito fácil pra limpar a bomba. É uma bomba pequenininha que eu mostrei no primeiro passo aqui do vídeo. Então, é uma bomba que vai limpar. Se vocês quiserem colocar pedras, essas pedrinhas boliças de rio, vocês vão numa garden e compram os pacotes, tá? E enchem, tá bom? Se vocês não gostam do barulho da água, a pedra evita também um pouco de barulho. E vocês podem também estar usando uma peneirinha, se quiser, da cor da sua peça. E trabalhar um mini jardim em cima, onde a água vai cair pra baixo e não vai ninguém perceber, tá? Na hora da limpeza, é só tirar e colocar de novo, tá bom, pessoal? Tá mostrando outras fontes aqui, porque tá em cima da minha mesa. Mas eu creio que tá dando pra vocês verem direitinho, tá? A fonte montada. Ok, gente? Nossa, a parte de trás. Tá bom? Porque eu intercalei aqui um fio, que eu ainda vou... Eu achei bonitinho, gente, esse pedacinho aqui, ó. De madeira, que já veio na goiaba, nos galhos da goiaba. Parece um bracinho, segurando o outro pauzinho, tá vendo? Assim, a natureza mostra pra gente cada coisa maravilhosa. E a gente, às vezes, depois que faz, fala, nossa, como Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E até os galhos, ele faz em formato de dedinho, de bracinho. Por isso que eu amo a natureza, amo morar na chácara. Porque dá inspiração pra gente trabalhar, fazer artes maravilhosas, pra mostrar pra nossos amigos e ensinar eles gratuitamente, tá, gente? Porque a gente não cobra nada. A gente tá aqui, ó, com amor, carinho, fazendo as nossas artes pra mostrar pros nossos amigos do canal, dos grupos, né? E todo mundo fica feliz. Quem não tiver uma vasilha grande, vai pegando vasilhas em casa. Às vezes, nem a gente nem usa. Fica lá guardado no armário. Essa aqui, minha mesmo, tinha muitos anos. Eu tava com um monte de remédio dentro dela. Falei, não, ela vai ficar bonita agora, porque eu vou colocar galhos e vou transformar a minha vasilha em uma bela de uma fonte. Pra ensinar pros meus amigos que tiver vasilhas paradas em casa, vamos trabalhar com fonte. Se vocês não tiverem uma goiabeira e tiver facilidade com bambu, faça também de bambu. Fica muito bonito, tá? Aí, a criatividade são de vocês. Vão colocando galhos fininhos em cima dos grossos, tá? Aí, a criatividade é de vocês. Eu espero que todos gostem, que todos façam, tá bom? Vai no vizinho, pede galhos e vão lixar esses galhos. Queima eles no fogo pra ficar escurinho assim, ó. Fica maravilhoso, tá? E usa essa cola que eu tô te falando aí, tá bom? É, as pessoas falaram que eu tô fazendo propaganda. Eu tô sim, porque a gente faz propaganda daquilo que é bom. Então, tudo que é bom pra mim, eu faço propaganda assim. Então, a cola é maravilhosa mesmo. Vou mostrar de novo pra vocês. Tá? Pra vocês possam ver, ó. Antigamente a gente usava o Super Bondes, só que ele, como é pequenininho, e você abre e guarda pro outro dia, ah, já tá seca. Esse não, esse é bom. Porque você tampa ele e ele não seca fácil. Só toma cuidado com o dedo. Tô quase que cola o meu dedo no pauzinho. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram da fonte, que são nossas fontes, que nós vamos fazer, todo mundo vai fazer, eu tenho certeza. Se vocês gostaram dessa fonte, curte, compartilham com os amigos, nos grupos. Quem não se inscreveu e gostou, se inscreva, porque também me ajuda no meu canal. E vamos ter uma fonte linda e maravilhosa em casa. Tá bom, pessoal? Ficam com Deus. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até breve com as outras fontes que eu vou trazer pra vocês verem, que estão secando. Tá, pessoal? Ficam com Deus.